Música Salve, salve galera, é aqui com o Tima Canal, aqui é o Cobra Gamers Brasil, estou trazendo mais um vídeo para o canal de Splatoon 1 Vamos continuar o nosso modo história rapaziada, só lembrando aquele ultra mega super inscrito Já vem que aquele like no começo do vídeo para fortalecer, bastante like, bastante comentário rapaziada, não dá para fazer nada aqui nessas máquinas Aqui é Papo Amiibo, bastante like, bastante comentário, clica no sininho aí rapaziada, compartilha o vídeo aí que ajuda bastante, vocês não sabem quanto Beleza, ele só vai mostrando aqui o que cada um deles faz Eu queria mudar de roupa do meu personagem, não sei se é possível velho Vamos ver um minigame, não, não quero participar desse minigame Uma loja de tênis, é isso? Apareceu Ah, dá para a gente mudar nosso tênis Mas ainda não está habilitado para nós, fazer o que né? Então vamos aqui, vamos para o modo história E aí? Vamos para a próxima fase velho Eu estou, vamos ver quantas moedas eu estou Com 410, daqui a pouco a gente já consegue mudar de... Melhorar nossa arma, daqui a pouquinho Agora a gente tem que ir para lá Aí Vamos para o próximo nível Chegamos no novo nível aqui Isso aqui parece ser difícil Será que é aqui em cima? É aqui em cima Muita hora nessa calma É aqui ó Aê Vamos lá Vamos para a próxima fase Vamos para a próxima fase velho Vamos ver o que nos espera Chegamos Ah, esses bichos explodem velho Vamos descer né Vamos recarregar Vamos ficar de olho Para ver as coisas secretas que tem na fase Mano, as músicas são muito legais A música do Splatoon velho Ai, 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 ai Eles explodem Espia da mãe velho Vamos lá Ai, ai, ai Boa Ok, vamos dar uma olhadinha Tá, e agora? Ai, entendi, entendi Ok Oh, muito legal velho Tem mais coisa lá em cima? Calma 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 boa boa vai 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 ae tá me tirando velho que é nóis boa derrotei ele caraca os caras aqui estão mais ignorantes tá mais difícil deixa eu recarregar ai 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 ae 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 boa vamos la vamos ver as fases estão mais longas e mais difícil Não dá. Boa. Boa. Velho, tá mais difícil mesmo, mano, a bagaça aqui. Vamos ver se tem alguma coisa escondida pra cá. Não. Vamos ver se tem alguma coisa escondida. Olé! Boa. Boa. Tamo indo bem. Tamo indo muito bem, velho. Caramba, tá ficando mais treta, velho. Da hora. Ah. Ai, quase que eu caia, velho. Aê. Calma, calma. Boa. 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 Ah. Uau, chegamos Mano, tem bagulho aqui, velho É Não vai dar pra pegar tudo, mas fazer o que, né? Vamos lá Boa, passamos de fase Caramba, as fases estão ficando mais complicadas, hein, rapaziada As fases estão ficando bem mais complicadas, velho Boa Primeira fase concluída Agora a gente já pode melhorar a nossa arma, hein? Vamos dar uma melhoradinha na nossa arma? Aqui, ó Vamos passar ela pro level 2, velho Boa Level 2 da nossa arma, mas, né? Beleza, a primeira concluída Ó, é bem mais, ó É bem mais tinta agora que solta Tá, deixa eu só entender A gente veio daqui É, a gente veio daqui A gente já fez aquela fase ali Ó, tem uma fase aqui pra cima, pelo que eu tô vendo Só falar com o velho aqui Pra ver se ele tem alguma coisa pra nos dizer Tá bom, eu faço o pergunte nas suas armas Que você fica mais poderoso, ok Aqui é mais uma Aí Vamos lá, vamos fazer mais uma fase Já conseguiu fazer upgrade na nossa arma principal Nossa, olha isso, velho Vamos aqui em cima, né, velho Boa Muito hora nessa calma Vamos esperar ele vir Boa Vai, 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 vai Aê Sorte, velho Vamos encher aqui Boa, estamos indo bem Pra pegar aquilo ali Dá pra ir lá Dá não Boa, vamos lá Mano, é muito legal isso aqui, velho Vamos dar uma armadura Boa Eu vou encher Eu vou encher É, não tem mais nada Vamos lá Aê Boa, vamos, vamos, vamos Aê Tô indo muito bem nessa fase aqui, velho Muito bem Vamos lá Deixa aí nos comentários o que vocês estão achando, velho Vocês estão gostando da série de Splatoon, mano? Eu tô gostando pra caramba Eu tô achando muito divertido, velho Tô me divertindo bastante, mano Em jogar Tô aqui, parça Que é nóis, mano Tá me tirando, velho Calma, calma Deixa eu entender aqui Aê Sai Ficou alguma coisa pra trás? Não Opa, ficou ali, ó Vamos Ah, entendi Dá pra gente pintar ele Aê, ó Vamos pegar aquela caixa, velho Vou deixar aquela caixa pra trás, não Aê Falei que eu não ia deixar ela pra trás Achamos o mapa secreto Vamos lá, velho Aê, parça Aê, aí Sobe, sobe Ufa, que sorte Aê Vou mexer aqui Boa Tamo indo bem, velho Achamos o mapa secreto e tal Aê Boa Tem mais alguma coisa aqui de lado? Não, não tem Boa, dois Caraca, mano Vamos subir aqui, ó Vamos subir aqui, ó Aê Tem mais alguma coisa aqui? Caramba, mano Essas fases aqui tão como? Daquele jeito, velho Boa Muito bom, muito bom Por enquanto estamos conseguindo fazer tudo que a gente queria, né? Boa Boa Ai, caramba Vou ficar ligeiro com isso aqui Boa E agora? A gente tem que descer? É Vamos descer, né? Tem mais alguma coisa? Não Caramba, as telas tão ficando muito legal, velho Vou recarregar Eu vou pegar essa outra bomba que ela gasta menos Estamos quase chegando no final Morre Isso aqui é complicado Calma aí Se eu jogar a tinta aqui no chão Vamos poder Nossa, velho Os caras tão muito bravos aqui, mano Vou ter que pegar eles assim, ó Na lateral Quando eles virem É isso mesmo Boa, é assim mesmo Nossa Quebrou minha armadura Aê Eu nem pensei nisso, velho Vacilei Nem pensei em destruir o bagulho ali, velho É, não tem nada pra baixo Aê Chegamos no final da fase Velho Fase complicadinha, mano Mas conseguimos Fase complicada Mas conseguimos passar, velho Você tá maluco, mano Aê Pegamos o mapa Ok Vamos ver se a gente Vamos pular aqui É, isso aqui não tem Vamos ver aqui o que tem mais O que a gente pode fazer É Isso aqui é 300 moedas Agora eu tenho que juntar isso aqui Porque é o reservatório de De tinta Pra deixar ele maior Tá, aqui é tudo sem moedas Ok Beleza, rapaziada Então vamos encerrando por aqui o vídeo de hoje Mais um vidinho de Splatoon Modo história, lembrando Então bastante like Bastante comentário Deixa aí Se vocês gostaram, rapaziada Então vou ficando por aqui Muito obrigado por tudo Valeu, falou é nóis Fui Tchau Tchau